Oi gente, boa noite pessoal, tudo bom com vocês? Hoje é quinta-feira pessoal, já são quase 7 horas da noite Gente, eu tô fazendo aqui um lanchinho pra gente, porque hoje eu iria comprar essa semana, eu falei pra vocês Tô aqui fazendo um pãozinho aqui na minha sanduicheira Gente, hoje eu tinha falado pra vocês essa semana que eu ia comprar um armário que é uma sapateira Mas o que que aconteceu? A gente vendo aqui no site OLX da minha cidade, apareceu essa cama infantil aqui Que é exatamente a que eu queria comprar pro meu filho E ela é muito cara gente, essa cama é muito cara, ela nova Na loja ela é muito cara, então a gente resolveu que o dinheiro que eu iria comprar a minha sapateira Eu comprei a cama pro meu filho Então acabou de chegar, meu esposo foi lá buscar, a gente pagou um frete E meu esposo foi lá buscar essa cama e daqui a pouco eu mostro pra vocês a gente montando Aqui eu vou lanchar, né? E já volto Deixa eu ficar aqui Agora eu vou aqui lanchar e daqui a pouco eu volto mostrando a gente montando a cama nova do meu filhote Oi gente, voltei pra mostrar pra vocês aqui, a gente montou na cama do meu filho O marido tá ali montando E eu vou aqui mostrar pra vocês já como é que tá a cama Olha como ela é grande gente, é cama de solteiro mesmo, ele ainda não fez cama de solteiro Porque aquela cama que ele tem é a cama mini, é a mini que é um berço que a gente fez de cama Então agora sim ele vai ter uma caminha de solteiro do jeito que ele queria, que é o formato de um carro de Fórmula 1 Então daqui a pouquinho eu volto e só tem um probleminha gente, eu comprei a cama mas ainda não comprei o colchão Aí só, talvez final de semana ou semana que vem que eu vou comprar o colchão Pra gente, pra ele poder utilizar a caminha dele, a cama nova dele Então daqui a pouco quando a gente tiver terminado de montar eu volto pra mostrar pra vocês Bom gente, acabei de montar aqui a cama do filhote, olha que linda que ficou Só tem alguns detalhes que eu vou mostrar pra vocês amanhã de manhã Então, que eu vou ter que dar uns retoquezinhos aqui ó, aqui Mas isso nada que não, que vai atrapalhar aqui o funcionamento da cama Tem algumas coisinhas só, uns arranhadinhos assim, que eu vou dar um jeito Ai, tô cansada pessoal E foi assim que ficou a cama E ela tem um brilho tão bonito gente Vou passar uma lustra móvel na, ela vai ficar mais bonita ainda Agora só tá faltando o colchão E amanhã eu vou dar os retoques que precisa nela Porque ela não foi nova, como eu falei pra vocês, essa cama é muito cara Na loja ela é muito cara E tinha uma pessoa desapegando por um precinho assim De desapego mesmo, aqui no LX no Rio de Janeiro E a gente foi e nós metemos as caras, fomos lá e fomos pegar lá na tapada Marechal Hermes é bem longe gente Ai, gastei dinheiro pro Fred também, mas valeu a pena O número 1 aqui ó, gente, tá meio arranhadinho, tá vendo? Mas olha como aqui em cima tá pretinho Tcharam! Canetinha de escrever em CD Eu vou aqui ó, retocar Olha, a iluminação do quarto do meu filho não é bem legal gente Porque é aquela luz especial que é pra esse lustre aqui É uma luz meio amarelinha E aquela fininha, ó Aí eu vou dar uma retocada aqui ó gente Nesse número 1 Com essa canetinha aqui pra CD Alguns pequenos retoques que ela tá precisando E que ela tá nova, 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 nova E na loja, como eu falei pra vocês Caríssima, em torno de 800 reais uma cama dessa E eu paguei só 280 Demora? Olha Tá vendo já? O número 1 dá pra cortar alguma coisa O número 1 ficando Já Agora amanhã eu vou dar os retoques em tinta branca Aqui na lateral Onde tá marcadinho na lateral Vou dar uns retoquezinhos em tinta branca E também nem vai aparecer Vai ficar como novo Nova, 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 nova Saindo da loja Ai, isso dói Tá feliz, filho? Desde toda essa cama nova Cama de Fórmula 1 Oi A loja acabou de piscar Agora, gente, eu vou terminar aqui Daqui a pouco eu mostro pra vocês Olha, gente, deu bem uma melhorada Tão vendo? No número 1 Agora os outros detalhes eu vou fazer amanhã mesmo Porque agora já tá bem tarde Então amanhã eu volto com esse vlog De quinta-feira Terminando na sexta-feira pra vocês Oi, gente, bom dia Vou começar aqui o começo de dia, né? Já fazendo o almoço Porque acordei tarde hoje com o filhote Vou colocar aqui no forno, gente Esse frango assafácio E vou fazer um arrozinho pra gente almoçar Tenho que tirar meu esmalte hoje Olha como tá Hoje é sexta-feira Então tem tanta coisa pra... Tanta novidade Tanta coisa pra falar com vocês Mas já comecei aqui o dia já fazendo o almoço Então daqui a pouco eu volto, gente Pra contar as novidades Acabei de fazer um arroz bem fresquinho aqui, gente Acabou de ficar pronto o arroz Fiz pouquinho porque tá acabando o meu arroz Na verdade, acabou o meu arroz Vou ter que fazer feira, supermercado Esse fim de semana Aí quando eu for lá fazer Eu mostro pra vocês o que eu vou comprar pra semana que vem Agora eu tô botando aqui pra esfriar o arroz O frango ainda tá lá Ainda tá lá no forno o frango O feijãozinho também já esquentei Já tô colocando pra esfriar Porque já vai dar meio dia Então tem que dar almoço, ó Filhote Olha aqui o frango Opa, embaçou, gente Ó Tá aqui Mas já tá quase bom também Eu acho que na verdade já tá até bom Eu vou abrir aqui E vou mostrar pra vocês Olha, gente Acabou de ficar pronto o meu almoço Eu nem vou mostrar agora pra vocês O que eu vou aprontar hoje ainda Porque eu tenho que dar comida aqui rapidinho pro meu filho Olha, o outro ficou assim aqui, ó É muito prático esse frango Essa fácil, gente Ele vai no fogo facinho Já vem temperadinho, né Esse é com alho, cebola e ervas E é 30% menos sódio Eu vou agora almoçar, gente Porque já tô bem corrida Assim, na parte da manhã É muito difícil pra mim fazer as coisas Ficar tranquila Porque tem que levar aquela criança lá, ó Um frio desse e ele debruçado lá no chão, ó Matei a levota no chão Tá gelado? Eu não consigo me levantar Eu botei roupa na máquina pra bater também, gente Hoje é sexta-feira Tenho cliente de mega ré daqui a pouco Então eu tenho um monte de coisa pra fazer hoje Eu vou mostrando pra vocês aí A minha rotina de sexta-feira Daqui a pouco eu volto Vou dar comida pra ele aqui Porque senão ele não come tudo E eu gosto que ele coma tudinho Por isso que eu dou comidinha pra ele Então eu já volto, meus amores Beijo Então, gente Agora eu já cheguei da escola Já deixei meu filho lá Já descansei um pouquinho Agora eu vou dar uma reformada aqui Nessa parte da frente da gaveta Do quarto dele Porque como a cama é nova, né Aí eu vou tirar isso aqui Porque estavam os adesivos aqui Caíram todos, ressecaram Porque o sol batia de frente na cômoda Aí ressecou Então agora eu vou botar esse papel aqui Preto, esse contact Preto Vou colocar E já mostro pra vocês Depois que eu colocar Como é que vai ficar Aqui, gente, como que tá ficando Com a própria roupinha do meu filho Eu tô aqui esticando o contact E olha o brilho Que bonito que tá ficando, gente Só que tá ficando marcadinho assim Porque aí embaixo Não tive como tirar esse Esse excesso de cola, né Que ficou aqui da Dos outros adesivos que tinha Que era do Carlos Mas já tá ficando bem legal Pra vocês verem Que sou eu mesmo Que faço tudo aqui em casa Porque tem gente até Que às vezes não acredita Me pergunta Nossa, mas é você Que decora o quarto do seu filho É você que faz tudo isso Sozinha Sou eu mesmo, gente Eu meto a cara Vou lá e faço Então eu acredito Que não vai ficar muito aparente Né E eu vou terminar aqui E quando eu acabar Eu mostro pra vocês Olha, gente Como ficou Com brilho, né Fica muito lindo, gente A gente mudar Assim a decoração da casa Em poucos minutinhos O sol tá batendo aqui Tá dando uma dificuldade de olhar Deixa eu tentar acender a luz Pra vocês verem melhor Olha Em poucos minutos Você modifica o móvel Por causa do contact, né Com o contact Então o que sobrou lá, gente Dá pra mais duas gavetas Dá pra fazer em mais duas gavetas E uma Eu vou tentar improvisar aqui Uma coisa Que eu não sei se vai dar certo Mas Eu vou tentar fazer agora Nas outras duas gavetas E volto pra mostrar pra vocês Já que a cama é preta Né Aí vai ficar legal Agora É com aquele Móvelzinho lá Preto E esse aqui Eu já tinha feito Da outra vez Né Vermelho e azul Tem Um dos primeiros vídeos Do meu canal Foi eu fazendo Esse móvel aqui Mostrando pra vocês Como que eu envolvo Os móveis com o contact Tá até um Bem mal gravado Porque era uma câmera Que nem em HD era Era aquela pequenininha E Mas mesmo assim Eu fiz Foi eu que fiz, gente Esse aqui também Do computador dele Então agora eu tô aqui Na luta Aqui pra tentar arrumar Organizar o quarto do filhote Falta agora o colchão Então hoje ele me perguntou Mamãe, mamãe Quando que você vai comprar O meu colchão Aí eu falei pra ele Ah filha Semana que vem Quando a mamãe Trabalhar bastante A mamãe vai conseguir Comprar seu colchão sim Então eu já volto Que eu agora vou fazer lá As outras partes Bom, gente Eu ia fazer O que eu falei pra vocês Aqui agora Que era terminar lá As outras gavetas Pelo menos duas Eu sei o que eu vou fazer E outra vai sobrar E eu tenho uma ideia Pra fazer aqui Mas não vai ser agora Porque eu acabei de receber Uma mensagem aqui Da minha cliente Que já tá vindo Pra me botar mega nela Então eu vou mostrar Um pouquinho pra vocês Colocando mega hair também Hoje é sexta-feira, né A mulherada quer ficar bonita Cabelão Arrasando Então eu vou proporcionar isso Então, gente Daqui a pouquinho Quando a cliente chegar Gravo um pouquinho Pra vocês e mostro Beijo Interrompei aqui O que eu tinha que fazer E já já eu volto Olha, olha 360 graus Quarto de filhote Tomando forma Daqui a pouquinho Vou ter que me livrar Disso aqui, ó E comprar um armário Pra ele de verdade Tá ficando rapazinho Cinco anos já Então, gente Já volto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto